A imprensa negra, a característica dele, uma das características mais fortes é que é feita por pessoas que aprenderam a ler quase que só assim. Começa por aí. É uma literatura, é uma literatura não. É literatura também, a imprensa é literatura em alguns aspectos. É uma imprensa que ela quer educar. Ela não quer apenas noticiar, ela quer educar. Ela quer fazer uma nova abolição. Essa palavra foi cunhada nessa época. É necessário fazer uma nova abolição. A maior parte dos que estão fazendo essa imprensa perceberam que a abolição tão como foi feita não teve o resultado que devia ter. A maior parte dos negros febreco continuam marginalizados, mudando mal, continuam analfabetos, as mulheres continuam a maior parte empregadas domésticas, mas uma boa parte dos homens, muitas vezes, estão desempregados. Então, essa imprensa, ela é uma imprensa que ela quer educar. Ela quer ver se anima o negro para que ele mesmo faça a sua abolição. E essa abolição, ela vai passar necessariamente pela questão da cultura, da educação. Na verdade, a imprensa negra, na maior parte, na maior parte, não toda ela, ela quer ser educadora. Essa imprensa, podemos dizer que os seus primeiros nomes são quase que anônimos, porque o Paulo Abrito editou, não foi ele que escreveu, o primeiro jornal chamado O Mulato, que depois mudou para O Homem de Coisa. Não todos homens e pardos. Pardos, autorreados. Você não pode dizer que ali tem negros escravos escrevendo. Isso é bobagem. O negro escravo nunca escreveu nada, não tinha como escrever. O que fizeram a imprensa negra, o começo dela, em 1843, por aí, foram pardos ao forneado. Se eu falhar na data, foi esse convite. Depois, há um longo período que a imprensa também negra, feita por mulatos, ela vai existir em Pernambuco, mas não vem o caso agora, vai existir no Rio de Janeiro, etc. Mas, em São Paulo, a partir, ela vai aparecer em 1890, com um jornal chamado A Pátria, de que quase ninguém conhece exemplares. Ela existiu, há prova de que existiu. E depois, em 1906, vai aparecer mais um jornal que já pertence a uma entidade negra que tenta educar o negro. Então, você veja, nomes. Quais são os nomes que estão aí? O nome que eu consigo emblemático seria Francisco da Paula Brito, porque editou o mulato, o homem de cor. Depois, quem foi que editou a Pátria? Não me consta quem foi. E é necessário também assinalar que, para Roger Bastig, no seu estudo, a imprensa negra em São Paulo vai começar em 1905, com o Menelite. Mas, como eu falei agora, já antes de 1905, já existia a Pátria, que é 1890. Então, é necessário deslocar a data até do início dessa imprensa em São Paulo. O Menelite vai começar com Deucreciano Nascimento. Seria uma figura importante. Deucreciano Nascimento, que eu fiz questão, na década de 60, por aí, visitá-lo, de conhecê-lo. Aí, nós podemos dizer Abdias Nascimento, uma figura importante. Nós podemos dizer O Vídeo Pereira dos Santos, que editou O Novo Horizonte. Nós podemos dizer Lino Guedes, que fez Ojeito Lino. E também participou do jornal Progresso, importante. Não podemos dizer depois José Correia Leite, Jairne Aguiar, que são pessoas importantes. Esses são os luminários dessa imprensa. Não há mulheres, infelizmente, para ser citada nesse ambiente. Aliás, a mulher não está presente quase nessa imprensa negra. Ela está muito pouco representada. Que já é também um sintoma. Se o negro, se o homem, estava não alfabetizado, você imagina uma mulher? Como que ela estaria na época? Então, você veja, é uma situação absolutamente de carência. falta ao negro, falta à mulher, a perspectiva de uma vida cultural alfabetizada. Que ela possa ler, que ela possa debater, etc. Outra característica é a brevidade deles. Há jornais que saem dois números apenas. Eles não conseguem se manter. Outra característica, o dinheiro sai do próprio bolso. O dinheiro vai sair do próprio bolso. A maior parte mantém o jornal com o próprio salário. E todos ganham mal. Não há pessoas com salário muito bom. Aí que aparece, então, em parte, uma figura que vai conseguir, além de ser da imprensa negra, ele vai ser também uma figura interessante porque ele consegue editar livros. Ele tem um bom salário. Comparando com os outros negros que é o Lino Guedes. O Lino Guedes consegue editar seus livros. Está na cara. É evidente. Ele pagando. Porque ele trabalhava, ele chegou a ser chefe de revisão do Diário de São Paulo, que era um grande jornal na época. Ele chegou a ser chefe de revisão. Ora, um negro ser chefe de revisão era uma coisa inédita. Era algo extraordinário. Então, ele podia pagar ele mesmo, com o seu dinheiro, as suas edições. Geralmente, edições ilustratas, edições com uma capa boa, etc. Então, tem esse lado. Previdade, tentar ser educador, dinheiro do próprio bolso. Ora, esse negro que estou escrevendo, eles estão refletindo a sociedade negra da época, 50 anos, 40, 50 anos após a abolição. Tanto que, para a mão ápio brasileira, a matéria que eu escrevi, eu chamo a imprensa negra de o rosto escrito da sociedade negra da época. O rosto escrito da sociedade negra da época. Você quer saber como foi o negro naquele tempo? Você tem de compulsar o que nós chamamos de imprensa negra. Aí dá muito bem os traços fundamentais da imprensa negra, da época.